Um teste genético para identificar o novo coronavírus, desenvolvido pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo, tem capacidade para avaliar 16 vezes mais amostras que o exame PCR, que é considerado hoje o mais confiável do mundo. A previsão é que o teste esteja disponível em junho e com menor custo. O método de coleta é o mesmo do exame RT-PCR. A vantagem do novo teste é que ele é capaz de analisar 1.536 amostras simultaneamente, portanto, 16 vezes mais que o RT-PCR. Isso é possível por causa da tecnologia de sequenciamento de nova geração. Eu já tinha vários vírus caracterizados, além de fazer o PCR, a gente fazia a técnica de sequenciamento. A gente tinha vários vírus brasileiros que a gente tinha sequência do genoma completo e a gente buscou também os bancos de dados internacionais. O exame vem como recurso para a testagem em massa, o primeiro a ser patenteado no mundo. Até então, em larga escala, só existia o sorológico, que identifica a covid-19 apenas em quem já teve a doença. Além disso, os reagentes usados são diferentes do RT-PCR. O hospital israelita Albert Einstein afirma que o exame é 100% eficaz, não terá falso positivo ou falso negativo. Com essa técnica de sequenciamento de nova geração, a gente pode montar uma técnica que tem o mesmo poder, a mesma sensibilidade e especificidade para detectar o vírus, o coronavírus, sem que a gente consumisse os mesmos reagentes, o que às vezes tem sido um problema. Às vezes, em todo o mundo, não só no Brasil, tem dificuldades de encontrar reagentes para as diferentes etapas da reação da PCR. O novo exame é recomendado a pacientes na fase aguda da infecção, entre o quinto e o décimo dia de sintoma, mas também pode ser usado para detectar o vírus em pessoas assintomáticas. O resultado sai no máximo em três dias. O teste deve ser disponibilizado para os pacientes em junho no Albert Einstein. Por atender a uma demanda maior e garantir resultados mais rápidos, o preço do exame será menor que do RT-PCR, que custa em média 250 reais. O hospital já estuda parcerias para ampliar o alcance e disponibilizar o teste para a rede pública de saúde. É importante, então, no momento que a gente está dentro dessa infecção, que a gente sabe que pode ter muita gente infectada, que não tenha ciência disso. E esse teste, então, ele é especialmente útil para fazer detecções rápidas de grandes populações. E aí você vai poder isolar essas pessoas que estão contaminadas, evitando a disseminação do vírus, como tem ocorrido até agora.